Quer dizer que é dele mesmo? É sim, Sr. Ismael, é do Aparício, não é, Domingos? É sim. Eu agora dou um jeito nele. Mande chamar o Aparício aqui imediatamente. Sim, senhor, sim, senhor. Atenção, servidor Aparício Boa Morte. Compareça com urgência a portaria geral. E quem é isso daqui? Então o senhor não sabe, é do Jardim Zolói. Eu sei que é daqui. Eu estou perguntando quem estava usando. Eu acho que era eu que o parafuso estava frouxo. Fizeram o senhor mesmo. Encontrei, abandonado, junto a girafa. Abandonado não, senhor, porque eu peguei a boca. Estava abandonado, sim. Há quanto tempo o senhor é funcionário aqui? Ah, está escrito nos seus papéis, olha aí. Eu sei que está escrito aí, mas eu estou perguntando ao senhor. Há quanto tempo? Três anos. Está cansado de saber? Três anos. E quer continuar a ser funcionário? Quero, sim, senhor, porque eu gosto muito de lidar com a bicha aralba. Especialmente com a girafa. Eu gosto dela e ela já está gostando de mim também. Então tome mais cuidado e não abandone mais ferramentas e junte os animais. É um descuido muito grave. Sim, senhor. E ande muito direitinho. Sim, senhor. Se continuar assim, eu sei o que lhe passo. Sim, senhor. Será que limpar a jaula do tigre? Sim, senhor. Com o tigre dentro? Sim, senhor. Não. Essa não. Essa é muito boa. Eu estou mandando, o senhor tem que ir. Sim, senhor. Vem, agora vá trabalhar. E põe esta ferramenta no lugar, viu? Uhum. Sra. 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 É, o que é? O senhor gosta de charuto? Gosto. Então tá. É a vana? Eu não sei de onde ele veio, me deram, eu não gosto. Obrigado. Bem, raparista, desde que você ande dentro do regulamento, não precisa se preocupar. Não, mas uma puxadinha. Né? Vem, vá trabalhar, vá. Vá. Como é? Altas broncas, não? Bronca, bronca coisa nenhuma, não sou bobo. Eu fui lá e já dei a minha puxadinha no diretor. Aquele charuto que você me deu, eu já dei pra ele. E fez muito bem. O que? O charuto que eu dei? Ok, eu fiz mais. Ah. Ah. Ah.